O triste fim de Gaúcho, ídolo do Palmeiras e Flamengo, que perdeu uma luta impossível de ser vencida. Se eu te contar que esse vídeo é uma verdadeira homenagem a Luiz Carlos Toffoli, é capaz de você se perguntar, quem é esse cara? Mas relaxa, meu amigo. A parada é que a gente tá falando de um ex-atacante, conhecido pelo nome de Gaúcho, que botou pra quebrar nos anos 90, arrebentando nos campos de futebol do Brasil. O rolê do Gaúcho começou lá na base do Flamengo, sacou? Daí, o cara rodou por umas paradas diferentes, mas acabou voltando pro Mengão, onde meteu a bola no gol pra caramba e levou uns títulos cabulosos. A carreira desse maluco foi cheia de momentos que ninguém esperava, especialmente quando ele jogava no Palmeiras. Um dia, fez uma parada tão louca que virou um herói pra galera palestrina, meu camarada. A vida pessoal desse monstro também teve bons enredos. Ele namorou a atriz Inês Galvão e juntou as escovas de dentes, criando uma família. E a parada é que eles levaram a sério aquele lance de amor eterno enquanto dure. Mas aí, a fita virou de cabeça pra baixo quando o Gaúcho pendurou as chuteiras. Uma doença terrível chegou e botou um ponto final na jornada dele aqui na Terra, deixando uma galera que ama o esporte no Brasil com uma saudade que não tem fim. Esse cara foi espetacular. E esse vídeo é uma homenagem a toda a história insana que ele viveu. Mas afinal, que fim levou o Gaúcho? Não fique aperreado não, pois nesse vídeo completo eu vou te contar tudo. Inclusive esse lance com a Inês Galvão, que ficou do seu lado até o último suspiro. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. Ah, e não se esqueça de deixar o joinha. Comente e compartilhe. Isso é super importante. Início no futebol Nascido em Canoas, Rio Grande do Sul, em 7 de março de 1964, Luiz Carlos Toffoli, mais conhecido por Gaúcho, se mudou aos 10 anos para Goiânia e iniciou a carreira na base do Flamengo. Fez apenas dois jogos no profissional e passou pelo 15 de Piracicaba, Grêmio, onde sagrou-se campeão gaúcho, Verde Kawasaki e Santo André, sendo destaque do Paulistão de 1987. Herói palestrino Em 1988, o Gaúcho chegou no Palmeiras e, embora não tenha abocanhado títulos, ele botou seu nome na história, marcando 31 gols em 79 partidas com a camisa do Verdão. Vem Neto, invadindo a área, tocando no meio, Gesso, passando, gol! Gol, Gaúcho! O Verdão o contratou vindo do Santo André, onde já tinha se destacado no Paulistão. Com seu faro de gol e oportunismo na área, ele virou titular absoluto no Palmeiras. Ele era a estrela ofensiva do time e seus gols, frequentemente, eram o que garantiam as poucas vitórias do Verdão naquele brasileirão. Até ajudou a equipe a vencer a Taça dos Invictos em 1989. Agora o segundo tempo. Paulo Roberto falha, perde a bola. E Gaúcho, mesmo sem ângulo, surpreende a Cássio. Aqui vai uma história que é pura emoção do futebol brasileiro. Rolou um jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão e o goleiro Zete se machucou numa dividida com o Bebeto. O negócio ficou feio porque já tinha feito todas as substituições possíveis. Aí o Gaúcho, que era artilheiro de carteirinha, teve que ser o goleiro improvisado. E para piorar, o Flamengo empatou o jogo, levando a disputa para os pênaltis. Naquele brasileirão, quando a partida empatava, decidiam tudo nas penalidades. O vencedor pegava um ponto extra. Na época, o Palmeiras estava numa maré meio complicada, sem títulos há um tempo. E o Gaúcho, o cara da torcida, o artilheiro, de repente virou goleiro. Acredita? Aí veio o inacreditável. O Gaúcho mandou ver nas cobranças de pênalti. Inclusive, ele próprio meteu a bola no fundo da rede. E não parou por aí. Defendeu dois pênaltis. Olha só, o Zinho e o Aldair não conseguiram vencer o nosso centroavante que virou goleiro naquela hora. E o Gaúcho, o ídolo da torcida, soltou essa. Eu quero jogar. Eu quero correr atrás dessa bola dentro de campo. O futebol é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Eu quero é jogar. Estou ajudando o Palmeiras. O cara prometeu e cumpriu. Ele disse que ia defender e foi lá e pegou dois pênaltis. Esse foi o Gaúcho, um verdadeiro herói da torcida palmeirense, tanto no ataque quanto na defesa. Glória no Flamengo Em 1990, ele voltou para o Flamengo e virou o tipo, um herói da galera rubro-negra, saca só. Com seus gols de cabeça, deu uma mãozona para o Mengão ganhar a Copa do Brasil de 1990, o Cariocão de 1991 e o Brasileirão de 1992. O cara jogou um total de 200 partidas e mandou ver com 98 gols na conta. Júlio, apenas volando para o Pia, ele busca o fundo, vai sair cruzamento, Ricardo Cruz mergulha. Gol! Ah, não para por aí, não. Ele ainda foi o artilheiro dos cariocas de 1990 e 1991 da Libertadores de 1991 e da Supercopa Libertadores de 1991. Um verdadeiro monstro. Boca Júnior e vida pessoal. Depois, Gaúcho foi jogar na Argentina, mas antes eu preciso te contar um episódio fantástico que marcou a vida de Gaúcho. Inês Galvão, uma famosa atriz da TV Globo, conheceu aquele que seria seu marido, o jogador de futebol Gaúcho, de forma inusitada em 1991. Ela estava em uma festa de aniversário de um amigo e foi apresentada a um rapaz que não era Gaúcho, mas ela queria se livrar dele. Enquanto estava na pista de dança, esbarrou no Gaúcho, um grande ídolo do Flamengo na época, que entrou na festa com grande confiança. Inicialmente, Inês ficou irritada com ele, mas depois notou que ele parecia estar procurando por ela. Após uma série de eventos, Gaúcho finalmente a convidou para tomar um vinho e Inês tentou escapar, mas ele a seguiu de perto. Quando questionado qual era o nome dele, o craque respondeu que era Gaúcho, mas ela insistiu que ele tinha que ter um nome real. Descobriu que ele jogava futebol no Flamengo, mas ela pensou que ele estava em um açougue ou churrascaria devido ao apelido e seu porte físico. Apesar das desconfianças iniciais, Inês e Gaúcho começaram a namorar após três meses e ficaram juntos por 26 anos. Gaúcho, famoso por sua frequente vida noturna e galanteador, mudou gradativamente seu comportamento ao longo dos anos. O casal teve três filhos e se mantiveram juntos até a morte de Gaúcho, contrariando as expectativas iniciais de seu encontro inspirado em uma festa. De boa, feliz com a vida de casado, o Gaúcho pegou um trampo no Boca Juniors para jogar no lugar do Batistuta, que estava ocupado com a seleção. Só que foi só para dois jogos da final do Campeonato Argentino contra o Newell's Old Boys. Só que essa parada não deu certo. A galera na bombonera meteu vaia nele. Final da carreira Em 1993, ele foi jogar na Itália pelo Lexi, que era um clube pequeno que tinha subido para a primeira divisão. O Gaúcho só jogou lá cinco vezes e voltou para o Brasil em 1993 mesmo, para vestir o manto do Atlético Mineiro, onde ficou até 1994. Depois, em 1995, ele jogou o Paulistão pela Ponte Preta e no mesmo ano disputou o Brasileirão pelo Fluminense. Encerrou sua carreira nos gramados em 1996, jogando pelo Anápolis. Depois que largou o futebol profissional, o cara estava morando em Cuiabá, lá em Mato Grosso. Ele virou criador de gado e dono da Gaúcho, escola de futebol que tinha uns 400 alunos. Lá, por 2001, ele criou o Cuiabá, clube que passou a disputar o campeonato Mato Grossense. Na primeira temporada, já pegaram o caneco, foram campeões estaduais logo de cara. Mas olha só, em 2003, o camarada virou treinador no próprio Cuiabá e depois passou ainda uma temporada no misto e no Luverdense, botando seu conhecimento na parada. Luta contra o câncer O Gaúcho estava cheio de planos, mano, principalmente de curtir a vida com a esposa e a família dele. De boa. Mas aí, uma parada sinistra aconteceu e estragou tudo. Foi um episódio meio escuro que deixou a galera que ama o futebol no Brasil na pior, tipo, órfãos da alegria que ele trazia. Quando o Gaúcho se foi, o cara tinha apenas 52 anos, mas os últimos anos da vida dele foram de luta contra um câncer que começou quando ele tinha 45. A notícia desse diagnóstico foi como uma bomba para a família e os amigos, mas o Gaúcho estava com aquela vontade de vencer essa doença terrível. O cara acreditava que tinha encontrado uma cura, uma forma de dar um nocaute no destino que estava ameaçando. O lance era que a esperança do Gaúcho estava toda nas mãos de um médico meio misterioso no Paraguai, chamado Doutor Décio. O tal médico jurava que tinha o tratamento que curava o câncer. Mesmo com um pé atrás sobre esse esquema, o Gaúcho estava decidido a encarar a parada. O cara estava pronto para enfrentar qualquer lance, mesmo que isso trouxesse sofrimento físico, porque a esperança de se livrar do câncer estava falando mais alto. O tratamento do Gaúcho era meio louco, mano. Tinha umas paradas arriscadas ali que não tinham base científica nenhuma, só uns conhecimentos doidos por aí. O problema é que isso custava uma grana preta, uns 130 mil reais. Mas o Gaúcho estava tão na fé de que ia se curar que não pensou duas vezes em bancar a parada. Depois de três meses nessa, o tal Doutor Décio falou que o Gaúcho estava 100% curado mesmo. O Gaúcho estava numa felicidade total, cara. Estava todo radiante e comemorando uma segunda chance na vida. A galera da família e os amigos estavam junto numa alegria só, apesar de ter umas dúvidas no fundo sobre se o tratamento estava fazendo efeito mesmo. O adeus de uma lenda Mas aí, o destino estava aguardando um negócio sinistro. Os sintomas do câncer voltaram, mostrando que tinha se espalhado para os ossos metástase, saca? O médico lá do Paraguai tentou dar umas desculpas, dizendo que o Gaúcho já estava com metástase antes do tratamento, mas as provas mostravam o contrário, saca? Aí, a luta dele contra o câncer virou uma corrida para sobreviver, mas, infelizmente, o Gaúcho acabou perdendo essa luta em 2015. E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Espero que sim. Então, peço sua ajuda para apoiar o canal se inscrevendo, comentando, dando um joinha e compartilhando com outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.